Salve rapaziada, no vídeo de hoje aqui eu vou falar se vale a pena ou não você comprar a Yoro, a Dark Blade E pra quem não sabe, essa é uma espada paga, ela custa 83 reais se você for comprar com robux do site lá pá Comprando pelo site, aí depois tu compra ela no jogo, ela custa 83 reais E já dando minha opinião logo aqui, isso não é um preço que se pague em espada de um jogo, tá ligado? Eu acho um preço bastante caro, mas não confundam comprar e ter, tá ligado? Vale a pena você ter ela, até porque não é só comprando que você consegue ter ela A partir dos trades você também consegue Mas minha opinião é que comprando ela por 83 reais não vale a pena, tá ligado? A minha opinião é que as únicas formas que vale a pena você ter, conseguir ela, tá ligado? É as formas de trade e também se você tiver algum amigo que tenha ela no inventário E você tenta, sei lá, comprar mais barato com ele, tá ligado? De alguma forma, tá ligado? Já vou falando aqui que ela não é uma espada ruim, ela é uma espada boa Na minha opinião, é a melhor espada skill pra caçar bounty até, tá ligado? Porque as outras, tipo, não pega muito em área, as outras que é skill E essa daqui pega numa área muito grande, vai buscar os caras muito longe também Então é a melhor espada skill pra mim, pra caçar bounty, tá ligado? Até pra caçar bounty eu curti mais a... A Dark Blade, a Yoro, do que a Acid, velho Ela é muito boa, muito satisfatória de caçar com ela, tá ligado? É muito boa Ela é muito boa pra caçar porque o Z dela pega numa área muito boa E o X dela tem um alcance muito bom também, rapaziada Pra aquela zoar de servidor público também, ela é muito boa Pra X-Krill ela é muito boa também Pra PvP ela também é boa Porém, tem espadas melhores quando o assunto é PvP, tá ligado? X-Krill e pra caçar Ela é a melhor na minha opinião Mas pra PvP tem a Shisui Que eu acho maneirona também A Shisui é muito boa Pra mim é a melhor espada pra PvP, tá ligado? Só lembrando que eu não tô levando em consideração as espadas que é no skill Só pra vocês não ficarem falando aí nos comentários Ah, porque a CDK é isso Ah, porque a CDK é aquilo Tá ligado? Eu tô só falando das skills aqui, tá ligado? E também, rapaziada Eu ainda não testei ela no grau 1 Que é no ferreiro lá pra upar ela, tá ligado? Eu ainda não upei ela Então ela deve ficar muito roubada, tá ligado? Ela dá muito dano assim Imagina no grau 1, velho Deve ficar muito insana essa espada pra caçar, velho E outra coisa que eu também percebi Quando eu comecei a jogar com ela É que porque tem uma variedade de combos, rapaziada Não é só a mesma coisa que você fica repetindo sempre, tá ligado? Dá pra você fazer um monte de opção Um monte... Tem um monte de opção de combo Não é só um combo Eu vou jogar mais um pouquinho com ela, tá ligado? Em breve eu vou trazer um vídeo Só de PvP no ar com ela, tá ligado? Ou então ground também Pode ser ground Mas eu vou trazer umas clipadas só com essa espada Ela é uma espada bem completa, bem equilibrada Se você tá achando o jogo chato, tá ligado? Porque sempre tá usando a mesma build Pegue aí ouro Tente conseguir ela através de 3, tá ligado? Porque ela é uma espada muito boa, rapaziada E é bem diferente a jogabilidade dela O jeito que você joga com ela, tá ligado? Eu especificamente não me arrependo De ter trocado as minhas frutas por ela, tá ligado? Não me arrependo de ter pego ela Até porque a ouro era um sonho, tá ligado? Sempre quis ter ela Aí que teve esses bagulhos de 3 Daí que eu... Nossa, falei agora que eu pego ela E mesmo assim eu ainda demorei bastante tempo Pra conseguir juntar as frutas Pra poder pegar ela E uma dica pra vocês que não tem as frutas ainda Pra conseguir fazer a trade pra pegar a ouro É vocês começarem a jogar no segundo cia Porque o segundo cia tem a fábrica lá E daí é só você ficar no soquinho, tá ligado? Batendo no soquinho Você vai conseguir pegar a fruta da fábrica A maioria das vezes Sem contar que lá tem os caras que tá vindo do primeiro cia E vai pro segundo cia Chega lá no segundo cia E o cara tá sem low guia Tá sem fruta de farm Então o que é que pode tá acontecendo? Tu pode tá fazendo a trade com eles De uma low guia Por uma fruta Por uma light Por uma shandam Por exemplo, tá ligado? Isso acontece, tá ligado? Ou então uma buda por um spirit Uma venom Tá ligado? Então daí os dois vai estar se ajudando Você dá uma fruta pra ele upar E ele dá uma fruta boa pra você conseguir fazer as trades Óbvio que não é 100% das vezes Que isso vai acontecer Às vezes o cara não vai querer trocar, tá ligado? Enfim, rapaziada Vou dar um resumão aqui mais ou menos Não vale a pena Comprar a Dark Blade por R$83 Mas vale a pena você ter ela na sua conta, tá ligado? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Não vale a pena você comprar Gastando dinheiro Mas vale a pena você Pegar ela fazendo trades, tá ligado? Porque ela é uma espada muito boa Pra caçar Pra o ar Pra PVP ela também é boa Mas tem espadas melhores Mas não é porque tem espadas melhores pra PVP Que ela não vai ser boa pra PVP Ela é sim Uma ótima espada pra PVP Então ela é boa pra tudo, rapaziada E sim, vale muito a pena você ter ela na sua conta Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês aí A saber se vale a pena ou não Ter a Dark Blade na conta Deixe seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho aí das notificações Comenta aí o que é que você achou desse vídeo O que é que você acha também da Dark Blade E fica de olho no canal É que logo logo vai ter Vídeos de Highlight com a Ioro, tá ligado? Então é isso, rapaziadinha Valeu Falou E fui E aí Tchau, tchau.